Olá malta, sejam todos muito bem-vindos ao canal favorito do Felipe Neto, meu nome é Gabriel Fernandes Não sei se são os vídeos mais odiados do Digo, o vídeo mais odiado que ele localizou aqui na internet Acho que estou muito curioso Bom, entretanto, muito obrigado para você que se inscreveu e apoio ao nosso canal de alguma forma Beijo Todos sabemos que o YouTube é muito grande Milhares de vídeos são postados diariamente e alguns acabam viralizando Por conta disso, uma coisa muito feia acontece Você sabe muito bem que... Uau, aqui eu vou deletar Por isso hoje eu irei mostrar a vocês top 10 vídeos com mais deslikes no YouTube Uuuuh, estou ficando sem voz Olá, e sejam muito bem-vindos ao Atos Incríveis, que eu não acredito não Foi mal aí pela introdução sem pé na cabeça É que depois do último vídeo ser tão editado, eu queria fazer algo mais simples E como rolou essa oportunidade, eu decidi sacanear um pouquinho De qualquer forma, opa, fala aí Esses dias eu entrei no vídeo da Luan, aquele lá onde ele cortava a placa para poder chamar atenção Olhei a quantidade de deslikes que tinha e reparei que não é tanto assim Tudo bem que 2 milhões é um número muito alto Mas eu juro que na minha cabeça, esse era um dos vídeos com mais deslikes da história E ele realmente já foi Mas passaram alguns anos, o vídeo foi postado em 2015 Já percebeu isso? Uns quase 5 anos que isso aconteceu E eu sempre fiquei imaginando, o que será que tem dentro desse botão? É, eu tô ficando velho Enfim, com 2,6 milhões de deslikes, ele tá na 15ª posição É, tem muito vídeo ainda pela frente Em 14º, tem um vídeo do Dami Tukozita Que sinceramente, eu nunca dei muita bola Então, eu não fazia a menor ideia que ele tinha tanto dislike Fiquei até surpreso, mas até que faz sentido, né? Em 13º lugar, na casa dos 3 milhões É um vídeo de música que, na boa, não entendi o porquê de tanto hate A moça só fica falando Tá, talvez faça um pouquinho de sentido 12º lugar Eu não sei nem porque eu tô citando esses vídeos O pessoal, ele só se interessa pelo top 10 De qualquer forma, a distância entre um vídeo e outro, ela só aumenta Só que agora, o conteúdo infantil do YouTube, ele acaba entrando nessa lista E olha, qualquer semelhança é mera coincidência, hein? Oh, meu Deus Ah, Bibi Shark, a gente ainda vai chegar em você Em 11º lugar, é aquela famosa música que qualquer vídeo sobre esse tema já comentou Então, em resumo, ela foi postada há 8 anos atrás e continua sendo muito odiada É, eu acho que eu resumi muito bem Top 10 Finalmente cheguei onde o vídeo deveria ter começado Mas como a Aruan, ele decidiu ficar pra trás Não tinha como abandonar, né? É um orgulho ter um vídeo brasileiro no meio de uma lista tão... É, pelo menos é uma lista De qualquer forma, agora começam a ter vídeos mais recentes E o sortudo de ter conseguido essa posição Foi o trailer de Call of Duty Futurista Que todo mundo adorou Ao ponto de hoje em dia ele ser mais lembrado do que o próprio jogo Já joguei muito Todo mundo adorou Bem, agora nós chegamos em um outro conteúdo infantil Que nesse caso passava na TV E pelo que eu tô vendo, eu não era o único que ficava incomodado com esse desenho De qualquer forma, em nono lugar Ficou o vídeo da garotinha de rosa que é um saco E do urso que sofre na mão dela E tá em russo Pior que ele finge muito bem Mas nesse caso, como o YouTube só mostra números inteiros A quantidade de dislike é a mesma que no Call of Duty A diferença entre um e outro é só porque eu não gosto do desenho E é só isso Uma perla justificativa, né? Em oitavo lugar é novamente uma música que nesse caso Os dislikes são diretamente relacionados a quantidade de view Até porque Despacito se tornou o vídeo mais assistido do YouTube E mesmo tendo 4,5 milhões de dislikes Isso não chega nem perto de 6 bilhões de visualizações E eu acho que eu não preciso colocar a música aqui, né? Vocês já devem saber qual é Em sétimo lugar, agora a distância entre um vídeo que começa a diminuir Por exemplo, esse daqui só tem 100 mil a mais do que o anterior E olha só eu, né? Falando só 100 mil Eu sei que é muita coisa Vocês entenderam a ideia Eu não preciso explicar Bem, em sétimo colocado é o vídeo do PewDiePie Onde ele pede pro pessoal dar dislike E eles realmente deram Não tem muito o que explicar Sério? Desculpa Eu não tenho coragem de fazer isso não Em sexto lugar, por diferença de 100 mil Em relação ao anterior Nós temos a musiquinha do Jake Paul Que ficou muito conhecida por É, ficou muito conhecida por ser uma bosta Então finalmente chegando no top 5 Nós temos mais um vídeo infantil Que nesse caso eu não consigo ver nenhum motivo pra ter um dislike Eles só foram lá e deram e pronto Agora eu consigo ver um pouquinho mais de sentido Em quarto lugar É, vê sim Fogo atrás do bebê Sim Baby Shark Olha, eu até que gosto da música Ela é repetitiva Mas não é tão ruim assim Então eu não entendo por que de tanto hate pra cima da música 7 milhões de dislikes É algo surreal Ah, e tem um detalhe A musiquinha que eu coloquei não é o original Porque né Copyright Ah, copyright Então nós finalmente chegamos nos últimos 3 E eu acho que vocês já devem ter uma noção de quais são os vídeos Em terceiro fica o Rewind de 2019 Que era pra finalmente ser bom E fugir do rumo que esses vídeos estavam indo Mas ele foi tão diferente Que ficou Ficou meio meio Trouxe aquela emoção que os antigos tinham O quê? O quê? Em segundo lugar Fica um vídeo histórico Foram os comentários Esse que foi por muitos anos O vídeo mais hateado do YouTube Hoje ele se encontra com 11 milhões de dislikes E fazendo esse vídeo Eu reparei que eu tinha deixado um gostei Isso foi há muito tempo atrás Eu nem me lembrava disso Mas a real é que não tem motivo pra tirar ele A música não é ruim E pra não tocar copyright Deixa o trecho da musiquinha pra vocês Finalmente chegando no vídeo mais odiado do site Contendo 17 milhões de não gostei E eu acho, né Que todo mundo já sabe Que é o Himal de 2018 Eu não preciso enrolar, né Até porque todo mundo se juntou Pra hatear o vídeo E eu fui uma dessas pessoas Quando eu assisti pela primeira vez Foi uma decepção tão grande Que eu não acreditei no que eu tava vendo E provavelmente eu não fui o único Não é à toa Que isso é disparado O vídeo com mais dislikes da história Mas enfim Chegamos no final Dessa vez, né Do famoso vídeo de lista Baseado nos canais sem alma Só que no meu caso Eu dou a minha opinião Então acho que fica um pouquinho mais legal Mas de qualquer forma Como eu tô falando de dislike Sinta-se à vontade Pra deixar ele no vídeo E eu tô falando sério Eu nunca peço a ninguém Pra deixar o like mais Deixa o dislike aí, por favor Ai meu Deus Eu tô parecendo aqueles outros É brincadeira, é brincadeira E aí galerinha Vamos bater aquela minhada brava De 50 mil dislike, hein Ó, envia o vídeo Pra todos os seus amigos Ó, obriga-se a apertar o botão Z Eu quero ver, hein Ai, eu não sei como os caras Conseguem falar isso a sério Mas deixa o dislike aí Vai, de qualquer forma O meu canal não é só de 10 Mas eu achei que seria interessante Dividir isso com vocês Muito obrigado por me ouvir até aqui Meu Deus Esse vídeo daqui foi muito ridículo E abraço Abraço Muito obrigado pelos conteúdos De opinião Porque são mesmo tão opinião Na verdade Partilhar com a gente De alguma forma a gente aprende Porque um conteúdo é um conteúdo Pede-me na diversificação em algumas coisas Mas a tua opinião é válida pra mim Muito obrigado E saber que pra mim O teu canal é um dos melhores E a opinião Então, malta Muito obrigado Pra você que permanece A assistir o vídeo até aqui